P1, chamando terranos para reconhecimento de origens, atenção para chamadas em portal vórtex, semente das estrelas. Mestrado sendo anunciado, atenção terranos, sintonização para consagrações. Reversos ventrais em estágios iniciais, risco de descontinuação e queda de 50% de rendimento total, 2. Atenção à linha espanhola, sustentação de projetor para iluminação iniciada, 5% não regressivo. Encantados aparecem e promovem transformações internas. Atenção Etnia Solares e Vanula, a fonte de porções, movimento balaio da harmonia, liberado para massas, transmutações, 14% não regressivo. Atenção MDJM, projetor apontado, ancoragem em reverberação imediata, ancoragem em 22%, não regressivo. Zero I, expansão de visões em andamento, iminência de interação multiplanos, 37%, não regressivo. Amunahá, ha-mi-há, iluminação de linha em andamento, 39%, não regressivo. A luz festeja. Os Cavaleiros de Luz, Avenu, Avlon e Caís, sustentação de projetores iniciada, 14%, não regressivo. Aproximações estranhas são normais, movimentos atmosféricos normais, manter tranquilidade. Temporariamente, fim da transmissão. Play at Zoom, intensificando o oitavo projetor.